O tratamento oncológico cada vez mais vem caminhando para que o paciente não precise ficar internado. Então ele consegue fazer esse tratamento vindo à clínica como se fosse um esquema de hospital dia. Ele faz a infusão dos seus medicamentos e ele é liberado no final do turno, no final do dia, para que ele consiga descansar os próximos dias em casa e recupere daquele ciclo de tratamento para que a gente siga em frente. O centro de oncologia vem como uma peça-chave no tratamento dos pacientes da hematologia. Tanto pacientes com doenças benignas podem fazer infusão de medicamentos aqui, imunoglobulina, por exemplo, ferro, como pacientes de doenças malignas têm feito quimioterapia aqui com a gente. E aí a gente tem hoje em dia um leque grande, uma variedade grande de quimioterápicos com infusão mais demorada, infusão mais devagar, infusão mais rápida, que a gente consegue fazer até às vezes subcutânea, o paciente vem e o tempo é super rápido. Os tratamentos variam bastante, mas o centro de oncologia é uma peça fundamental. Graças a Deus, a maioria dos tratamentos são feitos em hospital dia e o paciente é liberado para casa. Algumas infusões, é óbvio, algumas doenças a gente ainda depende um pouco da internação. E aí o paciente pode ficar na enfermaria e ter a comodidade de vir aqui no centro de infusão, fica com a equipe aqui durante algum tempo, faz a infusão e retorna tranquilamente para o quarto para que ele recupere e possa voltar às vezes no dia seguinte para continuar a infusão. Obrigado.